A unidade frigorífica JBS nasceu há 60 anos no Centro-Oeste. Atualmente possui 51 plantas em todo o Brasil, como em outros países. No Mato Grosso, a unidade possui 16 plantas, que atende boa parte do Brasil no fornecimento de carnes, como também exporta boa parte de seus produtos para países como Argentina, Uruguai, Itália, entre outros. Somente no estado de Mato Grosso, o grupo JBS emprega cerca de 15 mil pessoas, ajudando no desenvolvimento socioeconômico do estado. E na manhã da última segunda-feira, o grupo apresentou a sua nova planta, inaugurada em Pontes de Lacerda. Esta possui o que há de melhor em tecnologia, sendo considerada a mais moderna de todas as unidades do grupo. Em uma solenidade de inauguração, diretores do grupo, bem como autoridades políticas e pecuaristas, estiveram presentes para conhecer os benefícios que o frigorífico vem a oferecer à região do Vale do Guaporé. Isso para a gente, que moramos em uma área totalmente pecuária, é uma maneira de você ter onde vazar o boi que você tem pronto para matar. Nós estávamos levando o boi a 250 quilômetros, 400 quilômetros para abater. Hoje, pelo menos uma parte desse frigorífico vai abater. Uma parte, que a outra parte vai continuar indo para fora. Acredita-se que a região de Pontes de Lacerda, a região do Vale do Guaporé, possa oferecer bois de qualidade para esse abate? Ah, isso sempre teve, né? E por isso é que eles vêm buscar de longe. Nós sempre tivemos o boi da melhor qualidade. O nosso boi é melhor do que o boi do confinamento. Quem esteve presente na solenidade de inauguração do frigorífico foi o prefeito Donizete Barbosa. Ele esteve fazendo uma visita ao interior da planta para ver de perto todo o funcionamento da unidade. Olha, é algo que nossa comunidade aguardava ansioso. Toda a comunidade está hoje concretizando aqui esse ato, né? Hoje é um fato, no início das atividades do grupo JBS Pós-Nacerda, e nós nos alegramos com isso, porque é mais emprego para o nosso povo, é mais renda para o município, né? Então nós estamos aqui hoje, realmente, em loco, vendo esse fato que tanto a nossa comunidade aguardava acontecendo hoje. Então nós estamos felizes hoje com essa atividade iniciando aqui hoje do grupo JBS. Então toda a comunidade de Pós-Nacerda ganha, o município ganha, ou seja, é o todo sendo beneficiado com essa ação. O governo do estado foi representado pelo secretário de Indústria e Comércio, que no ato já recebeu algumas cobranças do novo prefeito da cidade. A partir dessa unidade do JBS Friboi, muda toda a história da economia de Pontes Lacerda. São mil empregos diretos, cinco mil empregos indiretos e uma entrada, uma injeção financeira de mais de dois milhões por mês. Isso aquece a economia local e também estamos aqui levando uma recomendação do prefeito, que é uma área para o distrito industrial de Lacerda, de Pontes Lacerda. Nós estaremos levando essa demanda ao governo do estado e o JBS já deu o primeiro passo, que foi a instalação dessa nova planta. E atrás dele, com certeza, surgirão outras empresas e outros negócios para Pontes Lacerda e o governo do estado vai estar apoiando do que puder do desenvolvimento desse município. O frigorífico de Pontes Lacerda começa a funcionar já proporcionando emprego aos moradores do município. Ademar Moreis é o gerente industrial e quem responderá pela unidade. Ele também falou com a nossa equipe. Com muito prazer que a gente está se instalando aqui na unidade de Pontes Lacerda. Foi um trabalho muito grande de todo o grupo JBS. Não mediu esforços para que essa unidade viesse a inaugurar e tenha benefício tanto para a área pecuária como para a cidade, tendo empregos diretos e indiretos. Qual é a meta de abate por dia dessa unidade? Nós vamos começar inicialmente com um número menor, em torno de 300 a 400. Metade do ano nós vamos atingir de 700, mas nós temos uma capacidade para 1.200 cabeças a dias. Hoje iniciando os trabalhos em média com quantos funcionários? 500 funcionários.